Notícias do sul de Minas, notícias de Passos. Durante a operação antidrogas na MG 050 em Passos, neste final de semana, policiais militares rodoviários abordaram um veículo suspeito que seguia da cidade de Franca para Passos. Os militares realizaram uma busca pessoal nos dois ocupantes do carro e nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizar a vistoria veicular, foi encontrado no assoalho do banco do passageiro uma caixa com três tabletes de maconha. Com isso, os dois homens de 27 e 29 anos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de Passos juntamente com as drogas. Foi apreendido também dois aparelhos celulares e R$ 153 em dinheiro.